Eles estão a chegar e juntos vão fazer história. Os jurados da nova temporada do Unitel Estrelas ao Palco. Novo ano, novos desafios, novas emoções. Veja o sonho tornar-se realidade. E descubra a próxima estrela da música ambulana. Unitel Estrelas ao Palco. Estreia dia 20 de Julho no Zap Viva.